Eu gosto mais da crônica atual dos comentários, esse é o Edmundo, que sempre dá o comentário mais óbvio possível. E aí, Edmundo? Ele foi na linha de fundo, cruzou, o jogador cabeceou e foi gol. E a pergunta... A imagem já mostrou isso. Eu acho muito aquela pergunta do repórter, que fala assim, tipo, Serginho, 2x0 com 2 gols de Carlos, é isso aí agora à frente na tabela, né? Eu poderia sempre nem responder, é, não saia, se ele quiser. Aqui, ok, quando vocês quiserem, rodando. Vai, Daniel, você que manda. Começando, fala de cobertura. Realmente, mas então, só reafirmando aqui... Não sei se acrescentei muito, mas eu... Acrescenta porque todo esse ambiente de registro, de nome, é sempre um terreno um pouco... Você tá ironizando, você tá ironizando o que eu tô falando? Porque o meu senhor não faz ideia do que é o meu senhor, porque ele registra essas coisas. Ele registra? Tem algum outro termo que ele tem registrado? Ponte. Ele registrou. Ponte? Mínimo de formação, de alfabetização, porque o que nós vemos durante a história desse programa é você rabiscando, escrevendo, vejo letras, vejo nome, vejo marquise, vejo candelabro, não vi nada escrito pro Serginho. O que deixa... O que deixa... O que deixa... Não deixa nada, não deixa nada, ô Rafael. Muito me admira você, um comediante sem nenhum tipo de certificação pro seu trabalho. Critica, Serginho. Só um pouquinho. Existe. Você vai assinar o seu nome agora na frente desse convidado e na frente do Brasil inteiro. Vai, Serginho. O seu nome. Lembra do que a gente estudou, Serginho. Perra aí... Serginho. Tá passando muito difícil. Que amadorismo... Perra aí, Serginho. Sérginho, tá passando muito difícil. Sérginho, tá passando muito difícil. Que amadorismo. Isso não é um H Isso não é um H Isso é um H Isso é um Sobradinho Não é você que vai julgar isso O Brasil vai julgar, o Brasil vai julgar O Brasil vai julgar e o Brasil vai estar a favor de Serginho Não tenha a menor dúvida Sim, queria fazer um comentário aqui Em relação ao Márcio Guedes O Márcio Guedes disse o seguinte Me perdi aqui Comentário em relação ao Márcio Guedes Olha o domínio da leitura que esse profissional tem Você viu que ele sabia que não era naquela página Que estava escrito o que ele queria ler Ou seja Eu fiz um desenho do Márcio Guedes Não é a mesma coisa não Porque Se ele não dissesse nada ele não teria dito E é diferente dele ter dito isso Mas eu gostaria, o meu destaque dos comentaristas Suto que você tem tratado com muito seriedade Suto que você tem tratado com seriedade Rafinha, me admira mais uma vez Só falta de profissionalismo Desculpa, não é verdade Até porque quando a gente vai no enterro das pessoas A gente não abraça o falecido Mas deveria, né? Agora é que isso foi trazido... Pelo menos se você tiver um compromisso depois, né? E pode amassar Eu lembro que uma vez Eu fui num... Num... Num enterro de um... Num grande amigo meu Felizmente foi assassinado E eu fui tocar na fronte dele e acabei amassando Uma parte da sobrancelha E ele ficou com a sobrancelha assim Com a cara de mau E eu achei que isso ficaria... Difícil explicar pra família da pessoa Não sai não Ah, não sei como você vai editar essa porra Como se mexeu? Comparte, Serginho O óbito, o falecimento de um... De uma pessoa querida O assunto tem que ser tratado com seriedade Com seriedade, Daniel, ele acabou ficando com a cara de mal. Achei que isso seria ruim para o enterro e para as fotos e para todo mundo. E aí, tentei consertar, botei na outra cara e ele ficou um pouco deprimido. Decidi deixar assim. Convidado, Rafinha, mais uma vez, demonstrando sua falta de respeito, Serginho, em relação... O nosso querido amigo Renato. O seu amigo falecia. Desculpa. E acabei deixando ele assim, né? Deprimido. Muito bem. Nós dissemos agora... A Rafinha acabou de se recuperar depois de uma crise de choro que teve aqui no estúdio. E agora já passa bem, mostrando que é uma pessoa sensível. Boa noite. Boa noite, Brasil. Boa noite.